Olá crianças, nessa aula de história nós vamos trabalhar, né, Brasil e República e nós vamos falar também um pouquinho sobre os símbolos nacionais, tá? Já prometo para que vocês peguem no caderno de vocês de história, coloquem a data de hoje, tá? Dia 1 do 10 de 2020, vão colocar no caderno de vocês as seguintes orientações, é, livro, páginas 83, 84 e 85, que é o que nós vamos desenvolver na aula de hoje, né, a respeito do Brasil e República e vamos anotar também qual é a tarefa de casa de vocês da data de hoje, tá? Essa tarefa é na página número 85, tá? Onde vocês vão desenvolver a questão de número 7, a letra B, que data também já vai explicar para vocês e vão fazer também a página de número 88, tá? Que eu vou explicar também que está relacionada a que nós vimos sobre os símbolos nacionais. Registrem no caderno, tá? Registrem no caderno, tá? Essas informações e vão pegar agora para ler também o livro de vocês. No livro de vocês, vocês vão colocar data, tá? Nessas páginas, tá? Nessas páginas que vocês registraram, é, lá no caderno. Então, vamos colocar data na página 83, na página 84, na página 85 e na página 88 do livro de história, ok? Vamos lá? Colocar a data? Vamos juntos agora desenvolver as páginas 83 até a 85, tá? Então, vamos comigo. Livro aberto, data pronta, lápis e borracha em mãos, vamos responder. Na questão de número 1, tá? Na carta dos atividades, tá assim. Leia a carta de despedida de Dom Pedro II ao povo brasileiro. Ela foi escrita antes de ele deixar o país com a sua família. Então, vamos lá. A vista da representação escrita que me foi entregue hoje, às três horas da tarde, resolvo, cedendo ao império das circunstâncias, partir com toda a minha família para a Europa, deixando esta pátria. De nós tão estremecida, a qual me esforcei por dar constantes testemunhos de entranhado amor e dedicação, durante quase meio século em que desentenderei o cargo de chefe de Estado. Ausentando-me, pois, com todas as pessoas de minha família, conservarei no Brasil as mais saudosas lembranças, fazendo os mais ardentes votos por sua grandeza e prosperidade. Rio de Janeiro, 16 de novembro de 1889, Dom Pedro de Alcântara. Então, isso é um trecho de uma carta deixada por Rom Pedro, quando ele foi convocado pelos militares que proclamaram a república, para que ele se retirasse do Brasil e retornasse para a Europa. Baseado nesta carta, que nós vimos aí na questão de número um, nós vamos responder a questão de número dois, que é assim, que sentimento é demonstrado por Dom Pedro II na carta de despedida que ele escreveu ao povo brasileiro. Essa carta que o Epácio acabou de ler com vocês, que nós lemos juntos, ela demonstra qual o sentimento por parte de Dom Pedro II. Você acha que ele estava o quê? Satisfeito, mexe no território brasileiro, ele estava feliz, ele estava triste, qual tipo de emoção ele demonstra nessa carta? Então, vocês vão pegar e responder para mim. Então, na questão de número um, nós fizemos somente a leitura do texto. Na questão de número dois, vocês vão colocar a resposta pessoal, tá? Que você vai pegar e escrever aqui, você acha que ele demonstra nessa carta, ok? Vamos prosseguir? Nós vamos agora para a questão número três, na página de número oitenta e quatro. Cite as principais causas do descontentamento de alguns setores da sociedade em relação ao governo de Dom Pedro II. Para que fosse proclamar a república, alguns fatores ocorreram que acabaram gerando com que algumas camadas da sociedade apoiassem a proclamação da república. Nós tivemos o descontentamento por parte da igreja, por parte dos militares, por parte dos fazendeiros e por parte também jornalistas, professores e advogados, né? Algumas posições da elite da sociedade brasileira da época. Então, os jornalistas, os professores e os advogados, qual fator que fez com que eles ficassem descontentos com o governo de Dom Pedro II? Lembra que a gente assinou para vocês na aula, não viu? Então, eles estavam que, os professores, os jornalistas e os advogados, eles estavam que? Estavam descontentes, estavam descontentes, porque eles queriam que? Eles queriam participar da vida política, né? Eles queriam uma maior participação no governo, né? Então, por eles não terem essa participação maior, eles acabaram o quê? Se descontentando, né? Ficando insatisfeitos com o governo de Dom Pedro II. Já quando nós falamos dos fazendeiros, eles começaram a apresentar descontentamento com o governo, devido principalmente o quê? Por causa que eles se sentiam prejudicados, ó, eles sentiam-se prejudicados com o fim, com o fim da escravidão. Com o fim da escravidão, o que aconteceu com esses fazendeiros? Eles não tinham mais mão de obra, né? E eles tiveram que pagar por mão de obra, né? Eles tiveram que pagar por mão de obra salariada. Então, eles se sentiam prejudicados com isso, né? Eles consideravam que eles deveriam ser indenizados pelo governo, né? Pelos escravos que eles compraram. Os escravos eles eram comprados, né? Como mercadoria. Então, como eles perderam esses escravos, eles perderam o quê? Dinheiro. Eles perderam dinheiro. Então, eles se sentiam totalmente prejudicados, ok? E na letra C, quando se refere aos militares, né? Por que os militares se demonstravam descontentes com o governo, né? Na fase, nessa fase do governo, nós vamos lembrar que no segundo lugar, teve o quê? Teve a guerra do Paraguai, né? Que contou com a participação dos militares, né? Na frente da batalha, da batalha. Esses militares acabaram vencendo, né? Devontaram os paraguaios. E com isso, eles o quê? Foi prometido a eles que eles teriam uma maior participação no governo, né? Então, eles queriam ter uma maior participação no governo. Então, eles se demonstravam satisfeitos com o governo, por causa disso não estava acontecendo. Então, queriam participar do governo e reestabelecer a ordem. No país, tá? Aqui nós vamos colocar país com letra maiúscula, porque ele está se referindo ao quê? Ao nosso Brasil, ao país, tá? A nossa nação. Então, essas foram a causa, né? No subvenimento por parte dos jornalistas, professores advogados. Na letra B, né? A insatisfação por parte dos fazendeiros. E a insatisfação por parte dos militares. Terminamos a questão de número 3. Já vai apagar esse lado aqui, né? Que vocês já fizeram registro, porque eu solicitei o início da aula no caderno de história. Então, eu vou continuar as informações aqui, ó. Na questão de número 4, tá assim, ó. Escreva a diferença entre monarquia e a república, né? Lembra que nós vimos que monarquia, quando a gente se refere à monarquia, nós estamos falando do sistema de governo, onde o país, ele é governado por um rei ou por um imperador, né? E esse poder, ele é transmitido, ele é passado de pai para filho. Ele é um poder hereditário, né? Já quando nós nos referimos à república, nós estamos referindo ao sistema de governo, onde os governantes são escolhidos através do voto, né? Em eleições, eleições pediológicas, ou seja, quando eleito, o governador, ele vai ter um prazo determinado para permanecer no governo, né? E essas eleições, elas podem ser eleições diretas ou podem ser eleições diretas. Diretas ou diretas, né? Podem ser escolhidos através do voto pelo povo ou podem ser escolhidos por um colégio eleitoral, por um grupo de pessoas, deputados, senadores, né? Então, nós, atualmente, o nosso sistema de governo, ele é o quê? A república. Então, vamos registrar a diferença? Quando nós falamos de monarquia, nós vamos nos referir ao regime político. O governo ou governante é um rei ou imperador, ok? Já quando nós nos referimos à república, quando a gente vai falar de república, nós vamos nos referir ao regime político, em que o governante, governante, é escolhido através do voto, através do voto, ok? E, em eleições periódicas. O que quer dizer periódicas? Em tempo em tempo. E esse governante, ele vai dever governar por um prazo determinado, ok? Então, essa é a diferença de monarquia e a diferença de república, ok? Vamos prosseguir? Então, vocês registraram aqui, ó, a questão de número 1, a gente fez a leitura. A questão de número 2 era a resposta pessoal de vocês. E a questão de número 3, nós desenvolvemos juntos. Agora, na questão de número 5, também dando continuidade ao que nós estamos fazendo, né? Estava pedindo pra vocês, numérem os fatos, não faltam a parênteses, tá? Não faltaram a sequência. Numérem os fatos em ordem que ocorrer, tá? Vou fazer a leitura de todos os fatos e depois nós vamos ordenar de acordo com a ordem cronológica, tá? Foi prorugada a primeira Constituição da República. Muitos brasileiros mostraram, sim, satisfeitos com a forma de governo da monarquia. Foi organizado um governo provisório representado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. O Marechal Deodoro da Fonseca entrou para a história como o primeiro presidente do Brasil. Foi proclamada a República. Aí são fatos relacionados o quê? A proclamação da República no Brasil. O que aconteceu primeiramente? A gente vai lembrar que os brasileiros, eles estavam insatisfeitos, né? Os brasileiros se encontravam insatisfeitos com o governo de Dom Pedro II, né? Eles não estavam insatisfeitos com a monarquia, né? E começaram com o quê? Achar maneiras de modificar isso. Então, a primeira coisa que aconteceu foi a segunda frase. Na sequência, né, eles começavam o quê? Fazendo o movimento onde foi proclamada a República. Então, a última vai ser a segunda frase que aconteceu. A segunda frase que aconteceu. Na sequência, foi organizado o quê? Com a proclamação da República, foi instaurado o quê? Com o governo provisório, onde foi expolhido o Marechal Deodoro da Fonseca, né? Então, a gente vai colocar aqui, ó, como a terceira frase, né? Na sequência desse fato, aí vamos para quatro fatos. Marechal Deodoro da Fonseca entrou para a história, sendo o quê? O primeiro presidente da República. E, por último, nós podemos dizer o quê? Que foi proclamada a República e, com isso, o primeiro presidente, ele acabou o quê? Fazendo uma nova Constituição, né? Então, a gente teve a prorrogação da primeira Constituição da República. Então, ficou a sequência cinco, um, três, quatro e dois, ok? Na questão de número seis, vamos lá, a cinco. Pesquise e escreva as principais características do regime do governo republicano. De acordo com o que nós vimos, o regime republicano, né? A gente vai perceber que as características principais é que o governante, ele é escolhido o quê? Pelo voto. Então, a primeira característica, o governo, né? O governo é escolhido pelo voto. Primeira característica do sistema republicano. Então, esse governante, ele vai exercer, governante, ele vai exercer, ó, exercendo o seu mandato, o seu mandato por tempo determinado. Nós vamos perceber que os presidentes na República, eles ficam no governo pelo período de quê? De quatro anos. Em quatro e quatro anos, haverá eleições para se escolher um novo governo, um novo governante, né? Quando acaba esse prazo, vão ser o quê? Vão ser convocadas, né, ó, quando são convocadas novas eleições, tá? Então, a principal característica do sistema de governo republicano é que o governante, né? O governo é escolhido através de eleições, o governante, ele vai ficar com um prazo determinado. Quando se encerra o seu governo, é convocada uma nova eleição para escolher um novo governante. Atualmente, o presidente, por exemplo, ele pode se reeleger? Pode. Ele pode se reeleger novamente, tá? Mas ele não pode ficar no governo se não tiver uma nova eleição. Fica com quatro anos. Se ele for reeleito, ele pode assumir novamente por mandato de mais quatro anos, ok? Fizemos a página 34. Nós vamos agora para a página de número 85. Hoje nós vamos fazer a questão de número 7. Na questão de número 7, tá assim, ó, de acordo com o que você aprendeu sobre república, responda, como é feita a eleição no nosso país? Nós temos duas formas de eleições, né? Nós temos aquelas eleições que são, as eleições que são diretas e as eleições que são indiretas. A eleição aqui é de forma o quê, meus amores? De forma direta. Nós temos o quê, ó? Na letra A, a eleição, a eleição no nosso país, eleição, é feita de forma direta por meio de quê? Por meio do voto. Os nossos governantes são escolhidos através do voto, tá? Qual a importância do voto? O que vocês acham que é tão importante que haja o voto? Você acha que é fundamental que as pessoas participem na escolha dos governantes do seu país? Fundamental, tá? Então, a importância do voto é pra que o povo, tá? De forma democrática, possa escolher o seu governante, tá? Então, vamos colocar, a gente vai colocar uma sugestão de resposta aqui, ó. O voto é a maneira democrática para a... Vamos aplicar aqui, ó. Olha, esse lado aqui que vocês já fizeram também, é a forma democrática para a escolha de nossos governantes. Então, é fundamental que se tenha as eleições de voto, ok? Vamos para a letra C. Na letra C, tá assim, ó. Qual é o nome do ou da atual presidente ou presidenta da república? Quem é o nosso atual presidente? Vocês sabem o nome dele? O presidente atual, ele é chamado de Jair Bolsonaro, tá? Esse é o nome do nosso presidente. Eu acho que a gente está de forma abreviária, né? Ele tem mais nomes, tá? Então, ele é Jair Bolsonaro, atual presidente da república. E na letra D, ficou como tarefa de casa para vocês. O que é que vocês vão fazer na letra D? Vocês vão criar um cartaz com algumas dicas para ser um bom presidente na república, na opinião de vocês. O que é que o presidente tem que ter? O que é que ele tem que fazer para que ele seja um bom presidente, um bom governante, né? Então, você vai fazer um cartaz da sua maneira, com aquilo que você acredita que... Como que deve ser um bom presidente, ok? Então, tarefinha de casa que vocês anotaram na outra letra, né? Na página 88, também, qual que é que ficou com a tarefinha de casa de vocês, né? Ficou a questão de número 1, onde está se relacionado o quê? Os cíclos nacionais. Na questão de número 1, na letra A, vocês vão marcar quais são... Qual é a resposta correta, né? Quais são os cíclos oficiais da pátria, ou seja, quais são os cíclos nacionais. Na letra B, vocês vão escrever onde nós usamos os cíclos nacionais. E na letra C, onde que é usado o cíclo nacional, tá? Todas essas questões, para responder, vocês vão fazer a reventura dos textos da página de janeiro 86, 87 e 88. E vão responder as atividades, tá? Posteriormente, a tia vai postar, tá? A tia vai pegar e vai colocar o gabarito da resolução dessas atividades propostas para vocês. Então, boa tarefa! Façam o registro dessas atividades que a tia fez com vocês na sala de aula, tá? Quando eu já disse, é fundamental para vocês, façam o registro. Não é só assistir a aula, mas também exercitar aquilo que foi explicado, para que vocês possam guardar as informações sobre o conteúdo trabalhado, ok? Então, beijos! Boa tarefa de casa! E até a próxima aula! Boa tarefa!